E aí, você está à procura daquela receitinha de pão de minuto rápido, prático e muito delicioso? Pois encontrou! Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar nossa receitinha adicionando aqui na nossa tigela um tabletinho de fermento biológico fresco, aquele fermento de padaria. Junto com ele, eu vou adicionar aqui 3 colheres de açúcar. E agora, nós vamos fazer com que o nosso fermento dissolva. Nós vamos apertando ele aqui contra o açúcar e já já temos a grande mágica do nosso fermentinho diluído. Vai acompanhando aí, tá? Para você fazer esse passo a passo, bem desse jeitinho, que o seu pão vai ser um sucesso. E eu faço elogios de monte, porque aqui em casa, quando eu faço essa receita, não sobra. A galerinha aqui adora. Me conta aí, deixa aí nos comentários se você já fez alguma receitinha minha, ou se você vai fazer. Se você for fazer, você não esquece, vai lá no Instagram, Dicas Cassandra, e compartilha comigo lá, tá? Coloca no seu Instagram e me marca, que aí eu também já posso repostar e te remarcar. Olha aí, estão vendo? Vai mexendo o fermento no açúcar, ele vai dissolvendo. Dissolveu, está perfeito. Tenho aqui 200 ml de leite, vamos adicionar aqui. Um ovo inteiro. Tenho aqui uma colher de margarina ou manteiga, tá? O que você tiver aí, você pode colocar. E vamos mexer. Nessa minha receita, eu não vou adicionar sal, porque a minha margarina já é salgada. Mas você pode adicionar aí, uma colherzinha de café, tá? Que vai dar certinho. Belezura? Agora nós vamos ir adicionando farinha de trigo, para nós começar a dar formato na nossa massa. Olha que massa bonita, já está crescendo. Dá para ver que a ativação do nosso fermento foi sucesso, que a nossa massinha já está crescendo. Então vamos adicionando farinha de trigo e vamos mexendo. Estão vendo? Quando a massa absorve todo o trigo, aí você vai adicionando mais. E se você ver que já está ficando pesado, igual no meu caso aqui, já estou sentindo que está pesado, estou tendo dificuldade, então é hora de pôr a mão na massa. Olha, você vai colocando, vai fazendo assim, pegando o trigo por baixo e colocando no meio da farinha, que já já nós vamos ver o ponto dessa massa aqui, bem maravilhosa. Pode acelerar aí, tá? Acelera. Vamos amassar essa massa bem amassadinha. É rápido, é prático, mas a gente tem que pôr a mão na massa. Essa é uma das receitinhas favoritas aqui de casa. O pessoal adora, porque é bem rapidinho e fica muito bom. E os pãezinhos ficam super macios. Eles adoram. Ó, nossa massinha está ótima, né? Vamos colocar na nossa bancada para a gente dar aquela caprichada? Retirei tudo que tinha na tigela. Vou adicionar só um pouquinho mais de farinha de trigo. E vamos sovar. Pode sovar até a massa ficar bem lisinha, tá bom? Acompanharam? Olha aí a nossa massa. Está maravilhosa, ó. Perfeita. Agora, vamos cortar ela. Cortar ela assim. Só para ficar mais fácil para a gente modelar. Vamos deixar esse aqui aqui no cantinho. E vamos trabalhar com esse daqui, ó. Esse daqui a gente vai cortar assim. Vamos modelar desse jeitinho aqui. Dá uma apertadinha. E vamos separar aqui. Aqui, vou fazer esses cortes assim, ó. Tá vendo? Para ficar pãezinhos mais ou menos iguais. Agora, vamos deixar aqui no cantinho. Reserva. E vamos trabalhar com este. Um pouquinho de farinha de trigo. Vamos começar a esticar ele. Essa massinha, ela é muito fácil de modelar, tá? Não precisa de trabalho. É por isso que eu chamo de pão diminuto. Se você não quiser nem passar o rolo, nem precisa, tá? Eu vou passar porque eu gosto de fazer pão. Então, já sabe, né? Passar o rolo de macarrão para a minha terapia. Pronto. Bonitinho. Vou dar uma esticadinha aqui. Eu quero fazer uma arte aqui no final. Então, dá uma esticadinha aqui. Belezura. Ó, do jeitinho que tá aqui, eu tenho margarina. Eu vou passar aqui. Se você tiver manteiga, eu vou passar manteiga, tá? Vou passar margarina mesmo. Tenho aqui, ó. Que delícia! Frutas cristalizadas. E uvas passas. Então, eu vou colocar aqui porque eu amo isso. Nossa, fica maravilhoso. E se você tiver criança, chama a criançada para fazer isso com você. Que eles vão adorar. Pronto. Enrolou até aqui? Aí você vai dar uma esticadinha. E aí você vai fazer assim. Um corte. Dois cortes. Três cortes. E vai cortando. Corta o quanto você quiser, tá? Não precisa vir até o final. E aí você vai fazer assim, ó. Tcharam! Prontinho. Lindo, maravilhoso. Vamos colocar na nossa assadeira e vamos ao próximo. Olha pra vocês verem. É muito poucas passadas de rolo. E a massinha já está moldada. Porque é uma massa automoldante. Uma massa muito maravilhosa. Pronto. Então vamos vir aqui, ó. Com a margarina, manteiga. Fez. Coloca as frutinhas. Enrola. Enrolou. Chegou aqui, cortou. E como vocês podem ver, a massinha está crescendo muito rápido. Então é um pão de minuto mesmo. Não é pra você ficar enrolando não, tá? Faz igual eu. Olha aí, perfeitinho. Vamos ao próximo. Pãozinho de minuto. Você faz questão de minutos. E já prepara logo o cafezinho. Ah, você vai querer... Você deve estar querendo saber quantas gramas, mais ou menos, vai ter cada pãozinho. Um pãozinho desse. Cada pãozinho desse, vai ter em torno de 70 gramas. Deixa eu tirar aqui. Um pedacinho de massinha seca. Vai dar em torno de 70 gramas, tá? Se você fizer e cortar daquele jeitinho, fica mais ou menos isso. 70 gramas, 65. Mas fica assim, uns põezinhos bem bonitinhos. Esse daqui já é o nosso último pãozinho da nossa primeira remessa. Agora nós vamos terminar essa, pra nós começar a outra, né? A outra parte da massa. Que tá ali, só que cresce. Olha que maravilhoso. Aqui está ela. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Pra gente tentar cortar meio que iguais nossos põezinhos. Belezura, vamos separar eles e dar sequência. Vamos trabalhar com essa partezinha. Esticando ela, igual nós fizemos com os outros. Vocês viram, né? Que essa massa, ela ficou bem molinha. Que os pães vão ficar bem maciozinhos por causa disso. E ela não ficou grudando nas mãos. E nem precisa ficar colocando tanta farinha de trigo pra modelar. Ficou muito boa. Ai, esqueci de falar quanto de farinha de trigo que foi. 450 gramas de farinha de trigo. Prontinho, meus caramores. Esse daqui é o nosso último. Vamos colocar aqui na nossa assadeira. Aqui estamos. Prontinho. Deixa um espacinho entre eles, tá? Porque eles têm que crescer ainda. Como eles vão crescer uma vez só, agora nós vamos deixar eles 40 minutos, tá? Vamos deixar eles ali descansando, bem tranquilos, por 40 minutinhos. Pronto. Vamos cobrir, vamos deixar então por 40 minutinhos. E já já nós voltamos pra ver como que está o crescimento dessa belezura. Voltamos, meus caramores. Olha que belezura, olha. Lindos, maravilhosos. Cresceram muito bem, né? Estão vendo? É pauzinho de minuto. Coisa rápida. Não esperei tanto. Eu esperei aqui 25 minutinhos. Com 25 minutinhos já está desse jeitinho aqui. Aí na sua casa você espera o tempo que for necessário até dobrar de tamanho, tá bom? Pode ser que demore de 25, 30, 40, até 50 minutinhos. Ó, eu tenho aqui um ovo. Eu bati ele com uma colher de açúcar. Que eu gosto que ele fica, que ele é açucarado por cima, sabe? Então, aí vamos passar aqui em cima, em cima de todos. Vamos deixar bem saboroso, bem bonito. Porque, além de gostoso, tem que ficar bonito, né? Então, vamos lá. Passa com muito cuidado, tá? Porque agora ele já cresceu, pra não baixar. Lindos. Se você fizer, você não esquece, por favor, hein? Vai lá no Instagram, Dicas Cassandra. Posta uma foto lá e me marca. Que eu quero ter enorme satisfação em repostar. Belezura? Meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus, tá? Deixa o seu pré-aquecendo também. Tem aqui um pouquinho de açúcar. Que eu vou só salpicar aqui bem pouquinha coisa mesmo. Só pra que fique com aquele granuladinho por cima, ó. Salpica um pouquinho. E aqui estão nossos maravilhosos. Vamos levar, então, pra assar. Aqui demora em torno de 25 minutinhos. E eu já volto. No seu caso aí, você tem que saber da potência do seu forninho. Se vai demorar 25, 30 minutos. Mas fica em cima, tá? Até que fica douradinho. E você retira do forninho. Belezura? Vamos lá? 25 minutinhos de forno. E olha que belezura os nossos pães. Olha que lindos. Maravilhosos. Agora eu vou abrir aqui um. Só pra nós ver como que ficou. Uns, né? Vou abrir aqui, ó. Uma quantia. Olha isso aqui, ó. Ó. Que maravilhoso, ó. Super, hiper, mega fofinho, ó. Hum, que sensacional. Que maravilhoso. Pra você que chegou até aqui, vai deixando esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha. Olha isso. Hum. Viu? Viu? Tchau. Viu? Obrigado.